Saia da frente cachorro, saia! Um lobisomem! Ta na hora de fazer cachorro o que? Um lobisomem! Saia da frente cachorro, saia! Ta na hora de fazer cachorro o que? Ta na hora de fazer cachorro o que? Ta na hora de falar無ro eu vou quebrar conditioning! Tu macho cas давando, deixando a pessoa eu botee! Ta na hora de fazer cachorro o que? Ta na hora de fazer cachorro o que? Ta na hora de fazer cachorro o que? Em primordial, deixando a pessoa nos encarregado no rightly! Tchau! Míder na hora de fazer cachorro o que?